Vamos lançar uma salsa? Vamos! Atenção, Salvador Peste! Vai começar pro lado de lá! Bora! A galera lá do outro lado também! Pra esquerda agora! Não quero mais esse amor No peito foldar Me machucar Não paira de doer É um tormento esse amor Teaz pra nutricUNG Não sou santo Prefiro não sofrer Não quero mais esse amor No peito��atore Me machucar Não paira de doer É um tormento esse amor Teaz pra nutricUNG Não sou santo Prefiro não sofrer Porque é chave Amar sem ser amado Talvez tenha que mexer Talvez tenha Salvador Bugui, bugui, vai, vai Bugui, bugui, vai, vai Vem, Nautão, vem, não fome mal Não quero mais esse amor Não feito uma dor, me machucar Não, 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 é um tormento esse amor Traz pranto, não sou santo Prefiro não sofrer Não quero mais esse amor Tá gato, viu, Lulu? Me machucar, não para de doer É um tormento esse amor Traz pranto, não sou santo Prefiro não sofrer Porque é chato, amar, sincera, amado Vá! Talvez tenha que mexer Talvez tenha que mudar Diga aí! Bugue, bugue Bugue, bugue, vai Bugue, bugue, vai Bugue, bugue, vai E vai, vai, boogie, boogie, vai Oh, boogie, boogie, vai, vai, boogie, boogie, vai Ei, boogie, boogie, vai Ei, que delícia E daí o som